Fala Pedrosa, tudo bem? Em primeiro lugar, obrigado pelo espaço que você coloca para mim, mais uma vez no seu canal, para falar para você e para sua audiência sobre Vasco. É sempre importante estar aqui e poder falar, ter o canal aberto com você e poder falar para o seu público. Bom, eu vou ler aqui as perguntas que você me fez, foram três perguntas. Primeiro é por que aceitar o convite? Sim, aceitei o convite, é verdade. Eu fui convidado por um grupo de vascaínos que colocou para mim a preocupação com o momento que o clube vive e com esse momento específico do clube e contou com a minha experiência profissional, com a minha experiência empresarial e, claro, com a relação que eu tenho com o mercado para ajudar nesse momento e liderar esse projeto de relação com o clube e com a SAF e esse projeto de transformação da associação num clube forte, saudável, que tem uma relação sólida com os seus sócios. Então, eu acho que o desafio colocado foi um desafio muito interessante, uma forma de abordagem muito interessante e, por isso, eu aceitei o convite. Segunda pergunta é, após deixar sempre Vasco, qual é o motivo para o torcedor acreditar que essa nova união vai ser diferente da que vimos na política do Vasco? Bom, pela forma com que foi feito o convite, já foi completamente diferente. Não foi um convite feito através de composições políticas, mas foi um convite feito por vascaínos que estavam genuinamente preocupados com o momento que o clube vivia e vascaínos que colocaram à minha disposição e à disposição do Vasco nesse momento, suas competências, suas qualidades, suas relações e as suas habilidades para poder transformar o Vasco nesse momento que eu reforço e volto a dizer, é um momento muito diferente de desafiador do que o clube viveu até hoje na sua história. Então, é de fato uma campanha diferente em que, mais do que nunca, a competência e a forma de lidar com o acionista, o novo acionista, faz toda a diferença. Terceira pergunta é, como você pretende se relacionar com a 777 e ajudar também fiscalizando o futebol do clube? Bom, como eu coloquei aqui, esse é o principal trabalho do clube, do próximo presidente. Nós temos aqui um tripé, a gente chama do 3S, que é sócio, sede e safia. Então, esse tem que ser o tripé de trabalho do novo presidente. Foco no sócio, aumentar o número de sócios do clube, trazer benefícios para esse sócio do clube e um novo relacionamento do clube com esse sócio. Sede, melhorar as sedes, trabalhar profundamente na reformulação de São Januário e monetizar, trazer maneiras de fazer com que essas sedes possam gerar recursos para o clube e, mais do que isso, gerar bem-estar e gerar valor para os seus associados. E a terceira, que é a relação com a SAF. Nós não podemos esquecer que o Vasco, hoje, mais do que nunca, é um só. Então, nós estamos aqui colocando o projeto de um só Vasco. Um Vasco apenas. Não tem Vasco SAF e não tem Vasco Associação. Existe apenas um Vasco. Para a associação não interessa uma SAF enfraquecida e para o Vasco Associação não interessa uma SAF enfraquecida. Ou seja, tanto a SAF quanto o Vasco Associação quer que um e outro esteja forte. Tenho certeza que esse é o entendimento da SAF e tenho certeza que esse é o nosso entendimento. Para isso, para que isso aconteça, tem que haver uma relação aberta, uma relação profissional e uma relação em que ambas as partes possam cobrar os resultados e o papel de cada uma. Então, nós queremos aqui, sim, fazer uma relação colaborativa com a SAF, uma relação positiva com esse parceiro, provando e mostrando que o Vasco cumpre os seus contratos. O Vasco quer dar o recado de que o parceiro vai ser bem-vindo no Vasco. Ele não é maltratado, ele é bem tratado no Vasco. Agora, ele também precisa tratar o Vasco com respeito, precisa tratar o Vasco com carinho e precisa entregar para o Vasco o que o Vasco espera da sua participação como sócio. E o que nós esperamos é que esse contrato seja um contrato equilibrado e que seja um contrato que traga resultados para o futebol do Vasco lá na SAF e para o clube associativo também. Então, nossa relação vai ser uma relação colaborativa, de crescimento, de aprimoramento do contrato e de cobrança de resultados, sem dúvida nenhuma. Eu tenho uma boa relação com o presidente da SAF hoje, o Lúcio Barbosa. Essa relação é uma relação muito boa, uma relação de amizade, mas é uma relação que vai ser boa sempre que for boa para ambas os lados. Sempre for boa, será boa sempre que houver equilíbrio nessa relação entre as partes. Então, a minha relação com a SAF vai ser uma relação colaborativa, mas uma relação de cobrança, sim, dos resultados pactuados em contrato. E com a melhoria contínua, melhoria contínua do contrato celebrado entre Vasco e 777. Foi isso, mais uma vez, obrigado pelo espaço, estou à disposição. Sempre que quiser falar, estaria aqui disponível para o seu canal. Um abraço.